No lugar das flores, tinta. Foi o que este aposentado trouxe para o túmulo do amigo. Eu faço isso por própria amizade mesmo e sem interesse nenhum. É só para pintar, só para deixar tudo. Quer dizer que eu me sinto bem fazendo uma coisa dessa. Uma pessoa que já foi, que foi sempre tratada comigo, do meu coração, que morou a par com a minha casa. Eu procuro ajudar essa família, o filho dele, todos eles lá. A limpeza torna-se uma homenagem antecipada, mas que em Tremembé tem data para terminar. No cemitério da cidade, a manutenção das 1.800 sepulturas e das 230 gavetas só poderá ser feita até a próxima segunda-feira, dia 1º de novembro. Eu acho que a família, mesmo durante o ano, deve vir cuidar, porque fica muito abandonado. Às vezes a gente chega aqui e está tudo sujo, dá tristeza de ver tudo sujo. Então, assim, quando eu posso, mesmo sendo assim, chegar de final durante o ano mesmo, que eu posso, eu sempre estou aqui limpando. No cemitério municipal de Taubaté existem 12 mil túmulos e gavetas. Desse total, mais de 1.300 sepulturas estão abandonadas. Segundo a prefeitura, se as famílias não fizerem a manutenção, os corpos serão exumados e os espaços cedidos para novos enterros. Quando chega nessa época aqui, existe uma quantidade muito grande de pessoas que vêm para poder ou legalizar o túmulo, ou fazer uma limpeza, ou fazer uma obra. Então, nós definimos que até o dia 25, na hora desse mês, a pessoa poderia fazer alguma obra. Então, paralisou o dia 25, até o dia 29 nós estamos dando para que retire todo o material, para que não atrapalhe as pessoas que, com certeza, virão a partir de sábado, fazer visita aos seus túmulos, de sábado até terça-feira. A expectativa é que até 30 mil pessoas visitem o cemitério municipal de Taubaté. Tem todo um esquema, não só de segurança, a parte de trânsito, inclusive a parte também de saúde, vai ficar disponibilizada uma ambulância, se houver algum problema. A gente vai ter todo um esquema, vai ter reforçado também a parte interna do cemitério, de policiais, de informação, vamos distribuir folhetos da dengue também, para as pessoas terem consciência e manterem seus vasinhos fechados, para que a gente não tenha problema.